No vídeo, a gente vai abrir o enxoval completo do Davi! Você vai abrir o enxoval, Davi? É. Não todo enxoval, porque ainda falta coisa. O que é enxoval? A gente não sabe o que é, mas aquele cê de roupa, aquele cê que o bebê precisa, essas coisas tudo. E, gente, eu não vi nada que a Catacupou. Nem eu. O arco. É porque a Catacupou metade das coisas. Ela escolheu metade, eu escolhi uma outra parte. No final, eu não sei quem que ela levou. É isso aí, galera! Vamos conversar com essa sacola aqui. E você, dá oi, pessoal! Oi, gente! Essa é a primeira sacola, gente. O que que tem aqui? Vai com cuidado, minha irmã, com carinho! Gente, essa é a primeira sacola. Oh, meu Deus, que a gente levantou! Vamos conversar, que tem várias roupinhas. Bora e essas coisas. Bora, ó! Mano, e se eu colocar uma roupa dessa? Vai ficar muito engraçado. Eu posso colocar? Não. Eu amei, gente. Pronto, vai ficar assim. Nunca checou. Gente, agora a gente vai começar com as coisas chatas, que é roupa, cueca... E eu vou usar a porta? Não, mas eu vou usar a calda. É bonitinho, meu menino cuequinho. O menino é assim, eu devo fazer a menininha. A gente vai começar com a parte chata, e depois vai ficar muito legal. Uau! Eu vou passar todo mundo lá. Vamos começar, gente. Essa roupinha aqui, eu já não gostei. Por quê? Vou dar a minha opinião. O bebê, ele pode ficar além de escolher isso daqui. Porque tem isso daqui, ó. Isso aqui, pessoal. Aqui, ó. Mas usa o body embaixo. Não, olha aqui. Para a gente despenar. Não, olha isso daqui, ó, gente. Pode sair, entrar no nariz do Davi, o Davi ficar resfriado, e o Davi ficar grifado e fica para o hospital. Não gostei. Esse aqui a minha irmã vai gostar. Porque é de cachorro. Ela vai gostar. Foi eu que escolhi. Verdade. Eu acho que eu ia gostar. Gente, esse daqui é o único bonitinho. Olha, é pretinho, a calcinha. Não, a calça. Porque... É mijão que chama. Mijão? Será que eu vou assistir aqui? Faz, ó. Mas com a fralda em cima, embaixo. Tá, gente. Que eu te olhei bem cá. Ai, deixa eu dormir. Brisou aí, né? Gente, olha que gracinha. Imagina o tamanho de pão joia nessa roupa, meu Deus do céu. Essa roupa aqui é para a criança que acabou de nascar da barriga? Como assim, criança que acabou de nascar da barriga? Tem como nascar em outro lugar? Sim. Criança que acabou de nascar da barriga? Não, isso aqui é pé, tipo... Não tem como não nascer da mãe? Ó, gente, esse daqui também é muito bonitinho. É uns 15 dias depois que o bebê nasce, mais ou menos. 15 dias? O bebê já está nesse tamanho? Olha isso aqui. É uns 15, né, amor? Olha isso aqui. Eu gostei só desse. Eu achei que ele ficou bem marinheiro. Sabe aquelas fotos de bebê marinha? Não. Tem que ter, velho. Não. Mano, esse aqui é muito estiloso. Olha isso. Ele tem suspensório. Todo mundo já passou... Ah, não. Você não vai colocar o Davi usando suspensório, não. Vou sim. Ele é meu sobrinho. E o que é que tem? Vai ficar lindo com as coluzinhas aqui, ó. Gente, meu sobrinho vai usar suspensório. Vai super ficar bonito, ó. O conjuntinho e tal. Meu sobrinho não vai usar suspensório. Não quer. Vai sim. Vai combinar, vai ficar lindo. Ele é meu sobrinho. Meu filho. Gente, pelas roupas que a Katelyn comprou pro Davi, dá pra perceber que o Davi vai ser aquele menino bem certinho, bem com o cabelinho assim, ó, com gel, assim, ó, lambido na cabeça, desse jeito. A Katelyn tá rasgada, ó. Viu? E rasgadinho. Nossa senhora. Velho, quando eu me afinar, você vai desacionar. Tá bom. Olha aqui. O que que é isso? Misericórdia, gente. É conjunto... Qual que é o nome do conselho? Pagão. Pagão. É pra ele ter caverna? Pagão. Ah, esse daqui, então, eles vão gostar. Ó. Esse tá legal. Esse tá uma coisa mais curva, coisa mais descontraída, uma coisa tipo assim, mano, eu sou... É verdade. É, esse aqui tá legal. Esse aqui tá legal. Com o tênisinho branco. Esse daqui... Ai, esse é muito fofo. Próximo. Parece tipo um trem mais rolo antes do... R$89,00 custou isso? Gente, R$89,00. R$89,00. Olha. Você tá zoando. Agora a gente vai abrir as coisas legais, que é de rasgar. Não, não. Não tem mais ou menos, hein? Mais ou menos? Não tem nada de rasgar aí, não. Tem sim. Esse daqui, ó. Se pega. Não, não tem rasgar! Isso aqui é uma fralda gigante. Fralda gigante? É porque é uma fralda de pano. E é por que é assim uma fralda gigante? É uma fralda de pano. Serve pra limpar a boca do bebê. Ou quando vai aumentar jogar por cima. É isso, né? Yes. É isso. Ah, então são vários paninhos. Sim, são tipo fraldas mesmo. É um pano gigante. Não, isso daqui não é uma fralda. Isso lá, mano? Isso não é uma fralda. Tá escrito aqui, ó. Fralda. Isso parece mais forro de cozinha. Isso daqui, gente, é uma touca. Próximo. Próximo. Isso daqui, gente, é sapatinho, toquinha e meia ilha. Isso daqui eu achei bonitinho. Olha, branquinho. Ó, legal. Se fosse meu filho ia ficar à frente no mesmo instante. O que é isso, minha irmã? Jogo de lençol. Americano? Sim, é outro lençol. Aqui já tem um. Aí ele pegou mais. Porque tem que ficar trocando. O bebê não pode usar mais de uma semana mesmo lençol. Eu acho que na verdade é de três em três dias que troca. Então tem que ficar trocando aqui. Pegou os meus filhos. Trássio. Falou isso primeiro. Não, mas isso aqui é o lençol. O que é o lençol? Então, gente, aqui, ó. Um termômetro pra esquentar a água. Esquentar? Não, é pra medir a água. Medir? É medir a temperatura da água, gente. Mas onde mede isso aqui? Você bota isso aqui em cima da água e isso aqui vai subir, ó. Você faz com a mão, aí você sente, assim, ó. Não, a temperatura do bebê é diferente da nossa. Tem que ser, tipo, exato. Sabe a temperatura? Minha filha tomava banho de gelo, assim. Isso daqui, gente, isso daqui é legal. Isso daqui é aqueles negócios que o bebê sai e coloca a toquinha no cabeça, assim, ó. Uma coisa bem americana, sabe? É uma toalha. Isso aqui é legal. Não, isso aqui não é uma toalha. É uma toalha. É uma toalha? Isso é uma toalha? É uma toalha. Mentira. Pra abrir, assim, ó. E colocar o bebê. Isso. Aí, porque a toalha do bebê, ela é diferente. Tem dois panos, tem sei lá o quê, pra o bebê sair quentinho. E tem coelhinho pra colocar na cabeça. Ai, gente, é toda frescura. Agora faz isso aqui, bom. Eu tô aqui a mesma coisa que o pressionou também. Próximo. Esse é cinza pra combinar com esse lookzinho aqui que vai ficar lindo. Vai ficar todo cinza. Ai! Isso eu tô com a torna no meu nariz. Vamos conversar com isso daqui. O que que é isso, Lisboa? Ó, isso aqui não tem nada de legal, mas eu tô doida pra experimentar. Então, eu vou experimentar. Isso aqui é uma cebola? É uma cebola. Olha, a estopa é cebola. Cebonha é o que parece o bebê. Não parece uma cebola. Cebola, gente, parece uma cebola. Parece uma cebola. Que ótimo. Estopa de cebola. Pra que é isso? Pra isso. Não, mas pra que que é? Pra isso. Mas pra que que é isso? Qual que é a finalidade? Que que é isso? Ué, gente, pra dar peito. Bota o bebê aqui e dá peito. Você não pode segurar o bebê assim? Nossa, que mãe Nutella. Não é não, é útil. Vamos testar, bom. E como é que você vai testar? Ah, que doido! Agora é esse daqui, ó. Chama flor. Não é interessante. Isso aí é pro... É um protetor de colchão, gente. É um protetor de colchão. Como assim protetor de colchão? O que é isso? Você deve não usar. Porque ela consegue segurar. Não, você tá pedindo colchão. Para com o colchão. Não mexa com o Davi. Isso, gente. Claro, por isso. Mostra. O Davi é caçado. Dá pra você partir. Próximo. Gente, isso daqui custou 219 reais. Essa daqui é feia. Não é feia. Eu achei que... É saída fraternidade. O que é isso? O que é isso? É saída maternidade. Por que você vai sair disso ficando assim? Da fraternidade não. Eu falei saída fraternidade. Não é fatalidade. O que é fraternidade? Não, irmão. Não, gente. Fraternidade. Não, fatalidade. Sai da fatalidade. Ó, gente. Ele vai sair assim. Sim, lindo. De vermelho. Com uma manta vermelha. Uma toquinha vermelha. Eba! Não é a viagem. Imagina o Davi sair na rua e do nada tem um touro show. Não é a gente que o Davi brinca. Eu penso que é uma coisa de umbigo. O que você imagina que é uma faixa? Por que? Ela vai abrir a faixa também. Para de ficar abrindo uns trens. Eu quero saber o que é isso. Não consegue nem abrir? Aí, aí. Gente, isso daqui deve ser tipo... Ah, para tirar a maior olhada do bebê. Você tampa o umbigo porque eles falam que o umbigo traz energia. Tipo assim, você pega energia ruim do lugar. Aí você tampa o umbigo do bebê. Quando o bebê nasce e vem um pedaço do umbigo aí ele tem que ficar com o umbigo, sabe? Agora é essa sacola aqui. Nossa, não tem pano. Enxovão é de pano. Gente, o enxovão é para o que o bebê vai usar quando ele nasce. Então é só pano. O que é isso, então? Uai. É outro jogo de benção porque tem que ficar lavando. Outra toca. Isso daqui é um coelho? É legal, o coelho é legal. Mas vai você coar o bebê? Então é daí que vem o chá de bebê? Para o bebê dormir. Assim mesmo, Emily. Não soa. A perna do bebê fica aqui, ó. Tem um outro que ele é mais fofinho. Que está lá. Você encaixa o bebê aqui. Encaixou. Aí você vai e prende assim, ó. Calma. Olha que vem. Você prende assim. Aí o bebê fica com a cabeça para cá. E aí ele não cai. Mas vai ter de onde? Você vai carregar o bebê dormindo assim? Não, ele não é. Ela vai pegar aqui no pescoço do bebê e vai carregar. Vamos lá. Mais pano sim. O que é isso aqui? Pera, vamos ver. Ó, gente, começando com isso aqui. Isso daqui é um travesseiro. Travesseiro? É antivômito. 80 reais no travesseiro. É antirrefluxo. Como assim? Porque quando o bebê se alimenta, ele amamenta, você tem que fazer ele arrotar. Porque senão ele vomita. E aí como ele não sabe que é vômito, ele engolir de novo e acaba se engasgando. Então isso aqui, caso ele não arrote, você põe ele aqui para ele ficar um pouco, a cabeça um pouco mais levantada, para ele não vomitar. Isso. Nossa, o bebê aqui sabe tudo também. Ué, mas quando o bebê acaba de tomar isso, você tem que ficar batendo as passadas. Isso, mas não com essa força, por favor. Ó, isso daqui vai expando. Abas ajustáveis com... É outro. Olha como eu fico bebendo. A cabeça. A cabeça, papai. Esse bebê está estranho, hein, velho? Olha isso aqui, minha. O bebê. Olha como eu fico bebendo. Amor, o Davi é muito mais bonito que esse bebê. O de trás é muito bonitinho. E está parecendo um camuxo de borboleta, que a borboleta vai... Caramujo de borboleta. Ó, isso daqui é interessante. É uma toalha. É uma toalha. Gente, para que que é isso? Ué, babador. Para babar. Rasgue. É legal, gente. É uma coisa diferente, que não seja pano. É uma madeira exclusiva para pétalas. É plástico. Porque imita... Bico amplo, pega corre... Nossa senhora. Gente, tem a instrução para vocês usarem a mamadeira, tá? Aqui, ó. Passo a passo, como se... Ah, mas olha, ela é diferente. É porque senão a criança começa a beber por baixo. É, porque... Aí a criança tem que ler o manual, tá? Gente, muito legal aqui a mamadeira, mas... O bebê não vai conseguir segurar. Não é para o bebê segurar, você segura. Você dá na boquinha dele. Você bota a almofada, bota o bebê... E bota a mamadeira. Ou você acha que o bebê se vira sozinho? Nasce? Você quer ir para segurar ou não? Com certeza. Não, o bebê se quer nascer, não consegue segurar nada. O bebê vai nascer, vai dar para o médico e vai falar, você está fazendo errado, irmão. Dá aqui esse bisturinho. Uh, isso é para limpar o nariz. Não pense nisso. Eu vi você fugando. Eu vi você fugando. Você não faça isso, Emily. Gente, eu estou gripada, eu acho que vou usar agora. Mas alguém tem que puxar do outro lado, porque um vai no seu nariz, o outro vai na boca. Mentira, você vai chupar o catarro do seu filho. Você vai chupar o catarro do seu filho. Não, você puxa de um lado, mas o mecanismo joga para aquele recipiente ali. O Laozinho chupa o outro lado agora. Eu não queria o marinho inscrito. Chupa agora, Laozinho. Vai, Laozinho. Vai, deixa de catarro. Chupa! Ai, que raio! Minha noite. Vai. A minha. Ai, tu não vai chupar. Ela chupando para mim. Não dá para fazer sozinho. Olha. Você está passando mal. Tem que lavar para o Davi, não dá para fazer sozinho agora. Pronto. Acabou? Mano, acho que acabou. Acho que sim. Mentira. É isso? Sim. Não, mentira. Acabou. Acabou, é isso? A gente inventa qualquer coisa. Fala dizer que é um controle. Controla a criança. A criança levantar a pedra. Mano, já vai chupar. Tá bom! E você ainda não pode fazer sozinho. Tchau.